O próximo combate, você está no Contagem Fight Night, e a próxima luta é uma luta de Muay Thai, que acontece na divisão até 62 quilos, representando o Córner Azul e a Academia Búfalo-São Bernardo. Senhoras e senhores, recebam Pedro Henrique. E o seu adversário do Córner Vermelho, representando a Academia, Malaika Chi. Senhoras e senhores, recebam Walter. Lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai Amador Portanto, previsão a três rounds de dois minutos A árbitra responsável por esse combate será a professora Miara Boa luta! Primeiro round! Luta! Luta! Glutas! Luta! Não! Aplausos 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 Música 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 Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti, Malti! Malti, Malti! Mas a sua, Malti! A sua! Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti! É agora! Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti! Malti, Malti! Aplausos 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 D responses Aplausos Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?